Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. 30% dos casos de vitíligo estão ligados à hereditariedade, mas aspectos emocionais também podem influenciar. Violência em Altamira, professora tem casa invadida e procura direitos humanos. Está valendo desconto para pagamento de compras à vista. Os vinis da fonoteca Satiro de Melo da Fundação Cultural do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre direitos nos diferentes tipos de transportes. Hoje é quarta-feira, 28 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o jornal de hoje falando de trânsito. Mês de férias chegando e o fluxo nas estradas aumenta. Muitos se deslocam para praias e balneários. Nesta reportagem vamos falar da relação entre os acidentes de trânsito com as despesas no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde constatou que o Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. Fatos gerados muitas vezes por imprudência, falta de paciência e uma educação para o trânsito. De um lado, a carência na fiscalização e o acompanhamento dos órgãos públicos. Do outro, motoristas individualistas que executam as mais diversas manobras, gerando perigos a motoristas e pedestres. A campanha acontece desde o dia 10 de maio. É uma campanha de conscientização, para reduzir os acidentes de infrações de trânsito e também reduzir o número de vítimas na via. Então, dentro desse contexto, a CEMOB está fazendo essa divulgação dessa campanha em torno dos quatro elementos que compõem o trânsito. Que são os condutores, os ciclistas, os motociclistas e os pedestres. Na primeira fase, nós fizemos uma campanha voltada ao ciclismo e aos pedestres. E agora chegou a fase de fazer as abordagens dos motociclistas. O foco desta semana são os motociclistas. Paulo trabalha com o mototáxi há oito anos e busca usar todos os equipamentos de segurança. Ordenado pelo Denatran, o capacete, meu no caso do passageiro, antena corta-pipa e o mais conhecido como mata-cachorro. São de usos obrigatórios para o mototáxista legalizado. Dados do Hospital Metropolitano de Belém registraram 2.695 acidentes envolvendo motocicletas no ano passado. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 420 acidentes. Para Paulo, falta consciência de quem trafega na motocicleta. Não é necessário estar voando na pista. Corre o limite permitido que a pista permite, se 40, 50, 60, porque 80 são na BR. Então não tem necessidade, a não ser que ele pegue uma corrida para a estrada. Ele vai correr porque a BR exige isso. Mas se for dentro da capital, dentro de Belém, não tem necessidade de correr tanto. Porque o maior pivô dos acidentes, do número da estatística ser tão grande, é o limite que ele tem ultrapassado todo o tempo. Corre risco sem necessidade. Então se correr legal, não tem risco de acidente. E há poucos dias do início do período de férias escolares, foram coletados amostras de água em praias de Mosqueiro, Icoraci, Outeiro e Coutijuba para o teste de balneabilidade. Os agentes da Secretaria de Meio Ambiente de Belém concentraram a ação nas praias mais procuradas no verão, como Bahia do Sol, Paraíso, Maraú, São Francisco, Murubira, Chapéu Virado e Farol, no distrito de Mosqueiro, Cruzeiro, Praia Grande e do Amor em Icoraci e Outeiro. E do Amor vai quem quer e do Farol em Coutijuba. O resultado do teste será divulgado na próxima sexta-feira. E ainda sobre as férias, as praias de Belterra e Santarém serão monitoradas na Operação Verão 2017. As ações para garantir a segurança dos banistas seguem de 1º a 31 de julho. A operação inicia neste final de semana e segue até o final do mês. Policiais militares, bombeiros e agentes da Capitania Fluvial com apoio da Secretaria de Estado e Saúde devem fazer a segurança de banistas nas praias de Belterra e Santarém, no oeste do Pará. Esta operação se concentra nas praias e balneários de Belém, Salines e Mosqueiro, onde o fluxo de pessoas durante o mês de julho aumenta significativamente. O horário do monitoramento inicia desde 8 da manhã e segue até as 6 da tarde. Cada uma das praias será sinalizada com boias nas áreas de banho, garantindo que os banistas não se aproximem de áreas de risco como buracos e correntezas. E ainda falando das férias do mês de julho, para se deslocar as regiões de praias, grande parte da população utiliza os transportes intermunicipais e interestaduais. Há também quem percorra destinos mais distantes e utilize o transporte aéreo ou aquaviário. Na entrevista de hoje, vamos saber de alguns direitos relacionados aos meios de transporte. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nessa entrevista, a gente vai esclarecer alguns procedimentos que as pessoas devem tomar, alguns cuidados antes de viajar nesses mais variados meios de transporte. Aqui ao meu lado estava o advogado Paulo Barradas, e ele está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Doutor Paulo, a gente pode começar falando de um dos meios mais utilizados pela população, que é o veículo particular. E a gente sabe que para pegar a estrada no veículo particular, é obrigatório para quem leva crianças aquelas cadeirinhas. Existe uma lei específica que regulamenta isso? É, aquelas cadeirinhas não são reguladas em lei. Por mais absurdo que possa parecer, e até inconstitucional, esta determinação, esta regra, não foi criada por lei. Foi criada por uma resolução do CONTRAN. Às vezes, no nosso país, pessoas que não são legisladores se arvoram a legislar e a coisa pega. Enfim, é uma regra muito mal feita, mas se você não quer ter problemas com multa, retenção, etc., para depois liberar por processo, estragar as férias, tem que ter a cadeirinha para... Quando é criança, é o bebê conforto, o Moisés, quando é recém-nascido. Quando é criança, já tem que ser a cadeirinha, para que o cinto de segurança não machuque a criança, se for acionado, e quando é maiorzinho, tem que ter o assento de elevação. Isso ainda está valendo desta forma e tem que ser utilizado para evitar transtornos, como eu falei. Ou seja, doutor Paulo, se o policial rodoviário federal, ou seja, estadual, ele parar e a pessoa não tiver com a cadeirinha, ela é multada mesmo não sendo lei. Mas quer dizer, futuramente, se ele quiser, ele pode recorrer desse processo. Pois é, se você for multado por ausência desse tipo de equipamento aí, o grande argumento é que a Constituição garante que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não em virtude da lei. E como isto não vem de lei, vem de uma resoluçãozinha, do CONTRAN, você não é obrigado e judicialmente, evidentemente, essa multa cai. É inegável, no entanto, que a cadeirinha vai dar uma segurança maior para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, o que é legal, a segurança. Mas é obrigado a pagar multa, isso é discutível judicialmente. Mas depois, primeiro eles vão aplicar a multa. Falando em estrada, ultimamente também tem se falado muito a respeito do farol aceso durante todo o horário para quem transita na estrada. Isso é lei ou também uma determinação apenas? O farol aceso não. A luz acesa é lei. E essa regra aí é muito legal e se usa também fora do Brasil. O farol aceso, o farol ligado, ainda que pela manhã, é muito legal quando você está, principalmente quando você está com baixa visibilidade, que você enxerga o carro que vem de lá de muito longe. Então, a ultrapassagem fica mais segura, a viagem fica mais segura. E você sabe que segurança, principalmente nas estradas com alta velocidade, a palavra-chave é necessária, tem que ser, evidentemente, mantida. Então, os faróis ligados. E aí, uma dica, atente para os faróis ligados quando você para no posto, porque às vezes viagem longa de carro, para no posto para abastecer. Quando a gente para para abastecer, costuma desligar tudo. E às vezes, ao retomar a viagem, esquece de ligar os faróis. Se condicione, se você for viajar, a ligar os faróis. Peça a quem está com você para lhe lembrar, caso você esqueça. Crie métodos, anotações, enfim. Para evitar, na retomada da viagem, esquecer de ligar o faró. Agora, doutor Paulo, outro fato muito comum de quem pega a estrada, seja por via aérea, por via de transporte mesmo terrestre, é o extravio das bagagens por parte da empresa. Quer dizer, eu fui, tomei a minha viagem de ônibus, cheguei no meu destino, mas a minha bagagem não chegou. O que o passageiro pode fazer? O extravio é um problema sério, mas acontece. Enfim, não adianta a gente ficar elucubrando. Ah, se não fosse, mas é. Errar é humano e, às vezes, a bagagem é extraviada. Bom, é muito importante algumas dicas. Primeira dica. Mantenha na sua bagagem de mão, na viagem de ida, suas joias, seu dinheiro, seus cartões, seus remédios, porque o remédio tem horário para ser ministrado e o extravio da bagagem pode lhe fazer perder o horário do remédio. Então, mantenha o remédio na bagagem de mão. Mantenha também na bagagem de mão o que for de valor, máquinas, equipamentos, eletroeletrônicos, na bagagem de mão. Muito importante também, na viagem de ida, excepcionalmente, manter uma ou duas mudas de roupa, porque se a sua bagagem for extraviada, você não vai ser pego de surpresa. Você vai ter como se manter até recuperar tudo de novo. E aí, deve, no momento que chegou, não recebeu a bagagem, tanto para ônibus como para avião, barco, trem. Aqui nós não temos trem porque nos furtaram os trens todos aqui da Amazônia, quase todos, só tem uma linha de trem. Então, uma linha férrea. Então, cheguei, não percebi a minha bagagem, não recebi a minha bagagem, devo imediatamente fazer a reclamação. O valor dessa indenização da bagagem é extremamente discutível. Então, para evitar surpresas desagradáveis, é muito bom. Se você está levando na sua bagagem valores ou peças valiosas, roupa mais fina, é bom você declarar o valor. Antes de fazer a viagem, você, se optar por declarar o valor, a empresa é obrigada a aceitar a sua declaração. Feita essa declaração do valor, uma vez extraviada a sua bagagem, a empresa tem que lhe indenizar naquele valor. Senão, ele fica adstrito a um valor menor, que é o do Código Brasileiro de Aeronáutica, que estabelece lá que, por determinação do Poder Executivo da ANAC, esses valores vão sendo alterados, esses valores são bem mais baixos. Se você tem uma bagagem exclusiva, era bom fazer a declaração do valor da bagagem. Agora, Dr. Paulo, outro assunto polêmico relacionado a esse período de viagens é quanto ao cancelamento de passagens. E a gente vai dividir ele em dois tópicos. O passageiro, por algum motivo, não vai poder mais viajar. Ele quer cancelar essa passagem, seja ela terrestre, seja ela fluvial, aérea mesmo. O que pode acontecer? Como ele deve fazer para que ele não perca todos os seus direitos em relação àquele voo? No Brasil, se o consumidor desejar cancelar a passagem, seja de qualquer modal, ele pode fazê-lo até a hora da viagem. Só que quanto mais cedo ele fizer, uma distância de pelo menos 30 dias, mais ele vai ter garantias dos seus direitos serem mantidos. Ao cancelar a passagem, ele tem duas alternativas. Ou ele remarca isso para outro dia, ou ele pede o reembolso. Se ele fizer até 30 dias antes da viagem, esse reembolso vai ser maior do que se ele fizer às vésperas ou até na hora da viagem. Muito embora ele tenha o direito de fazê-lo. E ele então deve se prevenir, se possível, se for efetivamente desistir da viagem, se desistir com até 30 dias de antecedência, é muito melhor para ele por conta do reembolso. Mas se for para remarcar para um outro voo, aí não há diferença. Tanto faz a maior proximidade ou a menor proximidade da viagem, não vai mudar muita coisa não. Agora ele sempre vai perder aí um valor? Ele vai ter que pagar uma taxa de cancelamento? Vai, ele vai ter algum prejuízo, ele vai ter algum custo em função da decisão dele de alterar aquele contrato. Porque já estava contratado, ele desejando viajar e a empresa desejando prestar o serviço. Como ele alterou o contrato, toda vez que a gente altera um contrato, a gente tem que arcar com os custos dessa alteração. Agora, quando esse cancelamento é por parte da empresa, como é que o passageiro fica? A empresa cancelou a viagem, ela tem que me colocar noutra empresa, ela tem que me fazer a transposição do voo dela para voos de outras empresas, se for empresa aérea, do ônibus dela para ônibus de outra empresa que faça a mesma linha, do barco dela para o barco de outra empresa, de forma que eu não perca a viagem. E mesmo fazendo essa troca, se houver modificação de horário, qualquer prejuízo que eu tenha, eu posso estar viajando para um encontro profissional, eu posso estar viajando para um compromisso inadiável qualquer, que pode até ser de natureza familiar, mas qualquer prejuízo que o consumidor tenha, a empresa fica responsável. Agora, doutor Paulo, quanto ao transporte de animais de estimação, a gente sabe que as pessoas muitas vezes passam longos períodos de férias e não podem deixar os pets dentro de casa, sozinhos e querem levá-los. Como é que fica? Pois é, os animais de estimação, a gente tem que ter muito cuidado, porque para o dono, o animal de estimação é um membro da família. Mas para o direito, o animal é animal. Seja ele de estimação ou silvestre, ele vai ser animal e vai ter o mesmo tratamento. O único tratamento diferenciado é se ele for um animal em extinção, que é outra coisa. Então, o pet, o animalzinho de estimação ou o animalzão de estimação, ele é carga e tem que ser transportado como carga no compartimento de carga. No avião, a preocupação é com o tratamento que as empresas dão para a carga. Sabe-se que as bagagens chegam quebradas em quase todas as empresas que levam a nossa bagagem. As malas chegam, algumas chegam mexidas, outras chegam quebradas, porque o tratamento é muito ruim. Eles não têm um cuidado com a bagagem que deveriam ter. E a gente fica pensando, vou deixar meu animalzinho lá dentro da galinha dele para ele ir lá no ambiente de carga e vão jogar esse volume de qualquer maneira, meu animal vai se machucar. Então, tem esse problema. No ônibus, o desespero é, será que o compartimento de carga não é abafado? Será que ele não vai passar muito tempo lá? Será que ele não vai ter necessidade, se agonhar, querer sair, enfim, querer sair da gaiola? É problemático. O ideal é quem tem animal é viajar no seu veículo com o seu animal. Isto, evidentemente, com alguns cuidados. De preferência, com uma fraldina enxuta, para evitar que o animal fique agoniado ao longo da viagem. E sempre hidratando o animal, para ele não passar por nenhum desconforto orgânico ao longo da viagem, que pode causar um transtorno dentro do carro e isso pode chegar até num acidente. Então, muito cuidado, muito carinho e prestar atenção no pet aí, com toda a atenção que ele merece. Com certeza, doutor Paulo. A gente agradece os esclarecimentos. Se você ainda ficou com alguma dúvida e quiser participar ou enviar para a gente, você pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. O advogado Paulo Barrados está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E essa semana, aqui no Nazaré Notícias, falamos sobre os tipos de águas minerais. O Ministério Público do Estado do Pará ingressou ontem na Justiça um pedido de suspensão temporária para as atividades das empresas Água Universal e Água Azul, que envasam e comercializam água adicionada de sais minerais. Entre os problemas verificados, os empreendimentos foram flagrados, operando sem licenças dos órgãos competentes, utilizando garrafões de água vencido e ausência de medidas sanitárias adequadas. Além de solicitar a paralisação das empresas até que as irregularidades sejam sanadas, o Ministério Público solicitou que os patrimônios dos sócios dos empreendimentos sejam utilizados com fins de indenização por eventuais danos sociais causados pelo consumo da água. E agora vamos falar de saúde. No último domingo, foi celebrado o Dia Mundial do Vitíligo, uma data para alertar e conscientizar a população a respeito da doença. 30% dos casos de vitíligo estão ligados à hereditariedade, mas aspectos emocionais também podem influenciar. Ioni convive com o vitíligo há 16 anos. Os primeiros sintomas começaram a se manifestar após um abalo emocional. Eu estava trabalhando e no final do dia, assim, como eu sou masoterapeuta, mas também atuava na área capilar, na área facial, e nesse dia foi um dia que nós trabalhamos muito na área capilar. E eu percebi um leve despigmento no polegar direito, mas eu não me importei muito. E a partir daí eu comecei a observar que o outro lado também começou a despigmentar, e automaticamente também os pés e o colo. E era exatamente a área que eu mais, assim, fazia esfoliação, que eu mais trabalhava. E eu percebi o seguinte, que a partir daí muita coisa mudou na minha vida. O vitíligo é uma doença autoimune caracterizada pela perda de pigmentação da pele. A medicina ainda não chegou ainda à elucidação do que seria a causa concreta. Existem alguns fatores relacionados, entre eles o mecanismo que a gente chama de autoimune, Então, o que seria esse mecanismo autoimune? Seria como se fosse uma agressão das células de defesa do nosso organismo contra as células que produzem o pigmento da pele, os chamados melanócitos. Então, teria essa agressão interna, que associado a alguns fatores externos, seria o gatilho para o início da doença. O vitíligo é uma doença comum. Ele atinge cerca de 12% da população mundial. Ainda assim, há um estigma em torno da doença, o que faz com que muitos pacientes sofram preconceito. Portanto, é importante frisar, a doença não é contagiosa e não é uma infecção. O impacto maior com relação à sociedade é justamente o fato daquela perda do pigmento assustar um pouco, não só o paciente, quanto as pessoas ao redor dele. Mas não é contagioso. E além de não ser contagioso, não causa nenhum problema à integridade física do paciente. Então, não é uma doença que vai levar nenhum dano com a saúde dele. O dano maior realmente é psicológico. Hoje, a doença não afeta mais a autoestima de Ione, mas ela conta que ainda é vítima de preconceito. Mas eu morava em Monte Dourado, tive que vir para Belém, que eu sou de Belém, mas trabalhava lá. E chegando aqui em Belém, foi que eu fui começar a enfrentar, de fato, o preconceito. A primeira vez, quando eu cheguei em uma instituição, eu percebi que uma pessoa, ela me rejeitou, ela me evitou assim no ato. Quando eu entro em ônibus, eu percebo que as pessoas, elas se assustam. Eu não sei o que elas pensam de fato, o que seja. Quem tem vitíligo, ele já tem aquela sensação assim, nossa, ninguém mais vai me querer, ninguém mais vai me olhar, ninguém mais vai querer tocar em mim. A primeira sensação que você tem é essa. Mas, quando eu cheguei aqui e tive essa reação, pronto. Aí, assim, eu fiquei arrasada. Cheguei em casa, chorei, chorei, chorei. E hoje não, hoje eu, ao contrário, hoje eu já ajudo outras pessoas que têm reservas. É esse sentimento que Ione quer compartilhar com outros pacientes. Ela criou uma página em uma rede social para ajudar outras pessoas a se aceitarem. Até porque o tratamento da doença também passa pelo controle emocional, aliando acompanhamento dermatológico e psicológico. Quanto mais precoce o paciente procurar o atendimento, melhor são as respostas de tratamento. Hoje em dia, a gente tem tratamento de medicação via oral, medicação de passar, tem tratamento com luzes, que a gente chama de fototerapia, e tem tratamento, inclusive, cirúrgico, que é um tratamento que a gente chama de transplante de melanócito. Ou seja, pegar algumas células que produzem esse pigmento para poder fazer com que o próprio paciente volte a produzir o pigmento de novo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou que houve um aumento de 280% nos focos de queimadas no Acre. O dado é do relatório diário do programa Queimadas Monitoramento por Satélites e divulgado ontem. Somente na última segunda-feira, o estado acriano contabilizou 38 focos de queimadas contra os 10 registrados em maio. Apesar do aumento, o total de queimadas desde o dia 1º de janeiro sofreu uma redução de 57% em relação a 2016. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, o sol deve aparecer entre nuvens pela manhã, com previsão de tempo parcialmente nublado durante a tarde. Sem possibilidade de chuva, a temperatura mínima deve chegar aos 25 graus com máxima de 33. Em breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de tempo nublado ao longo de toda a quinta-feira. Sem previsão de chuva para o município, as temperaturas podem variar entre 27 e 34 graus. Já para Macapá, capital amapaense, a previsão é que a quinta-feira seja de chuva no município, com tempo fechado e pancadas de chuva isolada ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus com máxima de 33. Agora uma notícia do Maranhão. Acaba no dia 5 de julho o prazo para o pagamento com desconto do carnê do IPTU de São Luís. E de acordo com a Prefeitura, os contribuintes que optarem pelo pagamento da cota única vão ter direito a um desconto de 15%. Carolina Guimarães tem mais informações. Existem várias opções de pagamento e também de descontos. Pela internet, o contribuinte pode acessar a plataforma do IPTU 2017 e lá tirar dúvidas, consultar parcelas, descontos e outras informações. Para isso, basta acessar o endereço www.seifaz.sauluís.ma.gov.br Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O consumidor paga caro por muitos produtos e até serviços em todo o país. Mas no estado do Amapá, o consumidor está pagando mais barato pelo preço da gasolina que diminuiu cerca de 5%. Se comparado aos aumentos que o consumidor vem enfrentando, a redução é pouco expressiva, mas ainda que pequeno, o reajuste é um alívio para o bolso dos motoristas de Macapá, capital amapaense. Isso porque o preço da gasolina na cidade diminui 5,4%. Na prática, a economia varia entre 10 a 50 centavos, dependendo do posto de gasolina. O valor do diesel também caiu 3,5%. A redução é por causa da diminuição do preço cobrado pela Petrobras às refinarias. Depois do desconto para os donos dos postos, a redução finalmente chegou no bolso do consumidor. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Violência em Altamira, professora tem casa invadida e procura direitos humanos. Está valendo desconto para pagamentos de compras à vista. Os vinis da fonoteca Satiro de Melo, da Fundação Cultural do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de violência. Uma professora de Altamira teve a casa invadida por criminosos durante a madrugada. A vítima foi torturada por duas horas e agora vai levar o caso à justiça e aos direitos humanos. Uma semana depois dos momentos de terror vividos pela professora, a vítima ainda traz no corpo as marcas da violência. Com medo, ela preferiu não se identificar. Segundo a professora, na madrugada da última sexta-feira, faltou energia somente na casa dela. Quando a vítima abriu a porta da residência, foi surpreendida por três adolescentes, que a agarraram e jogaram o cabelo dela para a frente do rosto para que eles não fossem identificados. Depois de arrastada para dentro de casa pelos bandidos, os momentos de terror e tortura começaram. Entraram na minha casa, roubaram meus pertences, também me violentaram no sentido de me baterem bastante. Eu fui amordaçada, amarrada, aliciada. Graças a Deus eu saí com vida, mas também não violências físicas, de porrada, o revólver na minha cabeça, o capacete, quebraram tudo, vidro. A professora mora sozinha na residência. A vítima, que agora foi acolhida por parentes, acredita que os criminosos são conhecidos. O sentimento de falta de segurança no município e que as pessoas que me conhecem, elas pedem para eu não voltar na minha casa. Aí é que me entristece. Quer dizer, que nós temos que nos esconder agora, esconder bolsa, celular, moto, relógio, porque a gente não pode mais usar. Que vida é essa? No último fim de semana, a professora conseguiu encontrar a moto dela que estava escondida em um matagal. Menos de uma semana depois, ela foi perseguida por dois rapazes em uma motocicleta. A professora acredita que os bandidos que a perseguiram podem ser os mesmos criminosos que entraram na casa dela. Eu rouperei a moto no sábado. Então, quando foi na terça-feira, no anel viário, vinha dois de pop, acredito que uma pop, e eles me reconheceram de longe. Eles, eu não sei quem são, se foram os mesmos ou os outros. Mas eles gritaram, roubar a moto, e me seguiram durante o anel viário. E quando eu percebi que eles estavam lá embaixo, me esperando, eles vieram contra a mão para me pegar. Quando eu dei sinal que eu ia retornar, eles imaginavam que eu ia entrar para outro bairro. E atravessaram o anel, e me seguiram, e eu me escondi no SAMU, onde tinha um mototaxista. Então, assim, mais uma vez a gente se revolta. Onde é que nós estamos? O movimento de mulheres de Altamira está acompanhando o caso. A denúncia da entidade social é que, ao procurar a delegacia para registrar ocorrência, uma servidora da Depol não teria oferecido tratamento adequado à vítima, que ainda estava em estado de choque. Na UPA, a professora também não teria sido medicada, apesar de sentir dores por todo o corpo. O movimento de mulheres disse ainda que é preciso agilidade nas investigações para que os criminosos sejam identificados e punidos corretamente. Quando nós chegamos lá, o moço que nos atendeu falou que não podia atender naquele momento, que estava fazendo flagrante, e ela retornou depois. E lá, a atendente foi muito grossa com ela, disse assim, perguntou pelos documentos. Olha, pessoal, se alguém entrou na sua casa, roubou tudo que você tinha, inclusive a sua bolsa, evidentemente que ela não ia estar com o documento. Então, assim, o que nós percebemos nesses episódios é que é preciso a gente ter por parte do poder público, que é quem está para nos atender, ter um atendimento melhor, ter um atendimento, assim, de mais humano. A direção da UPA informou que não tinha conhecimento do problema relacionado ao atendimento à vítima, mas que deverá entrar em contato com a professora para apurar o caso e tomar as medidas necessárias. Segundo a Polícia Civil, a vítima passou por perícias e já foi ensaurado o inquérito para investigar o caso. O delegado disse ainda que deve apurar e tomar providências quanto à queixa do movimento de mulheres sobre atendimento à professora no dia em que o crime aconteceu. Fui no Ministério Público, fiz lá uma denúncia e me pediram para eu vir aqui na delegacia novamente fazer uma outra ocorrência para que eles possam investigar o rumo dos crimes que estão acontecendo em Altamira, que eu, infelizmente, sou uma vítima. A violência tem crescido de forma assustadora em Altamira e as mulheres continuam sendo uma das principais vítimas dos criminosos. Em outubro do ano passado, uma dona de casa foi amarrada e violentada sexualmente por pelo menos cinco bandidos na frente do marido e do filho de apenas dois anos de idade. Os criminosos invadiram e roubaram a residência da família. O movimento de mulheres questionou a falta de segurança na cidade e de políticas públicas que assistam de forma eficaz mulheres vítimas de violência. A nossa primeira contribuição pelo fim da violência é estar falando com vocês e dizer que a gente não contactou com isso, que a gente vai estar sempre brigando, gritando assim, para que a nossa cidade volte, pelo menos, aos patamares suportáveis, porque está quase que insuportável a situação de violência. E falando em professores, os profissionais da rede pública de ensino do Amapá têm a quarta maior média salarial do Brasil, se considerada uma carga horária de 40 horas semanais. O valor de R$ 4.035 abrange educadores do Estado e dos 16 municípios. Os dados de remunerações são relativos ao ano de 2014 e representam informações sobre o pagamento feito a 77% dos professores do Amapá, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O salário dos professores amapaenses fica abaixo dos profissionais do Distrito Federal, Pará e Mato Grosso do Sul. O Ginásio Poliesportivo de Marituba, na região metropolitana de Belém, receberá amanhã a Feira dos Produtos da Agricultura Familiar da região que integra o Guajará. Carolina Guimarães tem mais informações. Constam na programação exposições, apresentações culturais e a venda de produtos. O objetivo é dar visibilidade aos produtos produzidos em propriedades agrícolas familiares e também por artesãos nos municípios de Belém, Marituba, Ananindeua, Santa Bárbara e Benevides. Ao todo, 59 produtores devem participar da feira. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O governo federal sancionou a lei que permite cobrança diferenciada pelo mesmo produto. É a formalização da prática que já era comum no comércio. Quem pagar à vista ou em dinheiro pode ter desconto. A lei permite que os comerciantes cobrem preços diferentes para o mesmo produto dependendo da forma como o cliente paga e do prazo de pagamento. Assim, o comerciante fica autorizado a cobrar um preço de quem paga com cartão e outro de quem paga em dinheiro, por exemplo. A prática, apesar de já ser comum no comércio, era proibida. O comerciante deve informar em local visível ao consumidor o desconto que será dado em função do prazo ou da forma de pagamento usado. No caso do descumprimento das regras, os comerciantes ficarão sujeitos a punições previstas em lei de 1990, como multa, apreensão de produtos, caçação de licença da atividade e interdição do estabelecimento. O Planetário do Pará recebe inscrições para a programação de férias voltadas para o público infantil. As inscrições vão até o preenchimento das vagas e podem ser feitas no próprio Planetário, localizado no quilômetro 3 da rodovia Augusto Montenegro, aqui em Belém. As atividades acontecerão no turno da manhã, com visitações ao Centro de Ciências, à Praça da Ciência e ao Planetário Móvel. E outra opção de atividade nessas férias é um curso de teatro com a professora Rose Tunas. As aulas iniciam no dia 5 de julho para crianças a partir de 10 anos. As turmas serão à tarde e à noite com aulas teóricas e práticas. As inscrições podem ser feitas no Instituto Marina Benarros, na Avenida Tamandaré, 709, aqui em Belém. E neste clima de cultura, vamos falar sobre os 30 anos da Fonoteca Satiro de Melo, da Fundação Cultural do Pará. Nas três décadas de existência, a Fonoteca preserva a riqueza histórica e cultural do vinil. Nas capas, rostos e nomes conhecidos da arte. Roberto Carlos, Pinduca, Cora Coralina, Carlos Drummond. Nomes que marcam a história não apenas de uma geração, mas de um país, eternizados na arte dos vinis. Raimunda tem em casa muitos discos. Não é uma colecionadora, e sim uma apaixonada por vinil. Gosta do som, do formato, da beleza. Gosto e muito. Adoro eles, tendo em casa. Tenho muito, muito disco do Roberto Carlos, da Canção de Ninar. Tudo eu tenho em casa, adoro eles. Porque eu me lembro muito daqueles tempos antigos, meus 18 anos, né? E é por isso que eu gosto de vinil. Para os apaixonados por vinil, Flávio ensina processos simples de limpeza. A forma de limpeza mais básica consiste em água, né? A segunda forma de limpeza seria água e sabão. A terceira seria álcool, né? Para desinfetar, matar as bactérias, né? Existem outros tipos de limpezas, né? Conforme a necessidade, né? Cola, cola branca, cola polar, né? E água quente, né? Que vai fazer uma limpeza e talvez até um resgate, né? De certos tipos de partes do LP danificadas, né? Ou seja, nós temos que limpar periodicamente o LP por conta da umidade. E se colecionadores, por exemplo, moram em área litorânea, né? É mais difícil ainda porque a umidade é maior ainda, o desgaste é maior ainda. Então, quanto maior o desgaste, mais limpeza. As outras regiões, elas são mais propícias, né? Porque o clima é mais seco. Preservar os discos ajuda a contar a história de uma época. Olha a evolução do carimbó narrada em imagens. Por ser uma indústria, a indústria regional ser uma indústria mais rústica, né? Na verdade, uma quase indústria. Não era uma industrialização ainda. Havia um processo tecnológico, mas não havia uma grande indústria. Existia uma nascente indústria, mas era pequena. Então, as capas do carimbó, elas não são tão produzidas quanto os discos que os apreciadores de hoje têm. Mas elas comunicavam muita coisa. Elas diziam sobre o que o artista pensava, como ele queria se vender por meio daquele produto. Maxi colecionava vinis. Hoje, comercializa os discos. O mercado cresce cerca de 20% ao ano. Eu vim já da coleção do meu pai, entendeu? Aí meu pai começou a se desfazer por um momento difícil na época. E depois eu que comecei já a colecionar, entendeu? Colecionei praticamente de 77 até 91. Foi quando eu comecei a trabalhar realmente com venda de disco. Aí continuei colecionando até 2011. Em 2011 eu digo, tá bom, parei. Agora eu só vou ser vendedor. E com essa volta do vinil já em 2007, que foi a volta, o retorno, o boom de novo do disco, a coisa, ela tomou uma determinada proporção que até as próprias gravadoras voltaram a fabricar vinil desde 2013. Os números do vinil melhoram ano após ano. E o faturamento já se aproxima com aquele vivido em 1988, quando o CD ainda era novidade. E o que faz toda essa paixão pelo vinil voltar à tona são as sensações provocadas por ele. Parte sonora, aquela coisa nostálgica de você pegar o disco, botar no toca-disco, colocar uma agulha, entendeu? Ouvir a sonoridade, isso aí mexe muito com as pessoas, entendeu? Inclusive com uma geração mais nova, entendeu? Que tem muitos rapazes de 15 a 20, muitas moças de 15 a 20 também, que estão voltando, começando a adquirir vinil. Às vezes por influência de pai e mãe, entendeu? E começam a ouvir, começam a pegar, começam a sentir aquela coisa do encarte, olhar a letra das músicas, ver quem participa no disco, até mesmo os técnicos de sons e quem faz as masterizações e tudo. isso aí causa um facinho, entendeu? Coisa que hoje em dia com o stream, com o download, você não tem essa facilidade que o vinil proporciona. E no CD, que ainda existe uma fatia de mercado grande, as coisas são muito reduzidas. E na última reportagem de hoje, vamos falar sobre a nomeação do novo Bispo Auxiliar de Belém. A divulgação foi feita em coletiva de imprensa pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Pontualmente às sete da manhã, Dom Alberto Taveira fez o anúncio. Meu agradecimento pela presença dos meios de comunicação, toda a mídia, aqui na nossa cidade de Belém, pela presença e pela participação neste momento importante para a nossa arquidiocese. Eu tenho a alegria de trazer a comunicação da Anunciatura Apostólica. A Anunciatura Apostólica no Brasil comunica que o Santo Padre, o Papa Francisco, atendendo solicitação do Excelentíssimo Dom Alberto Taveira Correia, de poder contar com a colaboração de mais um Bispo Auxiliar, nomeou o Bispo Titular de Bárbara e Auxiliar da Arquidiocese de Belém, no Estado do Pará, o reverendo Padre Antônio de Assis Ribeiro Salesiano, atualmente vice-inspetor da Inspetoria Salesiana São Domingos Sábio, na Amazonas. Padre Antônio Assis Ribeiro é paraense, nascido em Capitão Poço. Foi ordenado sacerdote em 1995 e seguiu a vida religiosa como salesiano de Dom Bosco. Padre Bira, como é conhecido, já atuou na Arquidiocese de Belém entre 2000 e 2005, como diretor da Escola Salesiana do Trabalho. Em 2016, foi transferido para o Amazonas, onde está até hoje como vice-provincial da Inspetoria Salesiana de Dom Bosco, em Manaus. Por ocasião do anúncio, Dom Antônio de Assis Ribeiro, como agora será chamado, enviou uma mensagem a todos os belenenses. Reverendíssimo Dom Alberto, estimados sacerdotes, religiosos e religiosas, e povo de Deus da Arquidiocese de Belém. Há poucos dias recebi a notícia impactante, para mim uma grande surpresa, o Santo Padre me nomeou Bispo Auxiliar de Belém do Pará. Me perguntei por que eu, mas depois, através da oração, da meditação, do discernimento, disse sim. Sim, porque confio na vontade de Deus, sim, porque Ele aposta em mim, apesar de me conhecer. Não é mérito, é graça, é serviço, é missão. Estou indo a Belém para servir, com alegria, e quero servir com generosidade. Peço a vocês, orações, orações para que eu possa ser um bom pastor, que sirva com alegria, com generosidade, com otimismo, com espírito juvenil. Ainda é tudo muito cedo, há muitas coisas para serem programadas, eu creio que ao seu tempo, tudo vai ficar mais claro. Peço mais uma vez, orações. Orações e paciência, porque devo aprender a ser bispo. Que Nossa Senhora de Nazaré nos abençoe, ela que sempre caminha conosco. Um abraço a vocês. A ordenação episcopal do novo bispo já foi marcada. Será dia 2 de setembro de 2017, em Ourem, município no nordeste do Pará, pertencente à Diocese de Bragança. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou de entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri